Estas moitas estrondosas são de BRS capiaçu, um tipo especial de capim elefante extremamente nutritivo. O cultivar tem ótima tolerância hídrica e pode ser plantado em quase todos os tipos de solo. De acordo com este engenheiro agrônomo, pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste de Dourados, após 90 dias do plantio, o capim pode alcançar até 4 metros de altura. Todos os capins chamados elefantes são de alta produtividade e são interessantes para a suplementação alimentar em momentos críticos. O BRS capiaçu, entretanto, ele é mais produtivo e ele é mais qualitativo e ele também é mais palatável e de maior rendimento de uma maneira geral. E nisso ele se distingue dos demais que são similares no sentido da espécie. O armazenamento deste capim na forma de silagem é uma alternativa nutritiva e mais barata para a suplementação do pasto no período de seca, quando bem cuidado chega a produzir em torno de 400 toneladas por ano. São simplesmente os cuidados mais elementares. No preparo do solo, a correção com calcário, segundo a recomendação, uma adubação de base baseada principalmente em potássio, ele é altamente exigente em potássio, ao contrário de outras espécies que são muito exigentes em fósforo. E então, uma vez, logo depois de cada corte, nós precisamos fazer uma pequena suplementação desse potássio, uma pequena suplementação de fósforo com um pouquinho de nitrogênio para iniciar a recuperação. Ele também é muito responsivo a dejetos animais, pode ser do animal do suíno, do avícola ou do bovino, enfim, de qualquer animal, ele responde muito bem a essa adubação orgânica. Então, é relativamente fácil e simples a gente manter essa alta produtividade ao longo do tempo. O cultivar é originário da África. Com tolceiras densas de folhas largas e com fácil manejo para colheita mecânica, o capim mostrou-se tolerante ao ataque de pragas, como, por exemplo, as cigarrinhas. Não há muito o que ser feito em relação à cigarrinha, porque a cigarrinha ataca ele de uma maneira geral, mas devido ao volume que ele tem, é insignificante o efeito do ataque de cigarrinhas. É mais importante uma praga que pode aparecer de vez em quando, que são as lagartas, mas que as lagartas também têm um controle fácil com defensivos comuns, ou às vezes, simplesmente, uma chuva mais intensa acaba com a lagarta nele. Extremamente agradável ao paladar animal, o produto não substitui a ração. É um suplemento importante, inclusive de fácil manutenção, porém, com alguns desafios na hora do plantio e do cultivo. Um dos grandes desafios, um grande impasse que está nisso aqui é a colheita. Devido ao grande volume que ele produz, ele exige também que o trator seja bastante potente, que tenha redutor de velocidade, que a enciladeira seja bastante grande para fazer isso aí, porque o volume de massa é extremamente grande. Imaginem colher 200 toneladas por hectare de massa verde. É muita massa, então precisa de máquina realmente adequada. Esse é o maior dos desafios. Os demais são etapas bastante simples da gente superar, que é simplesmente fazer o corte da maneira adequada, permitir fazer a adubação da maneira adequada, cortar na idade correta, quer dizer, fazer todas as espécies. Não tem custos, não tem nada, é apenas uma questão de fazer bem feito como deve ser feito.